Música Então vamos lá meu querido amigo e minha amiga, a dica e a técnica que eu quero passar para você hoje é principalmente para você que está iniciando no ramo da plantação do Antúrio, comprou, ganhou de presente e está na parte de cultivo, só que está com o teu Antúrio que está feio, não cresce, não desenvolve está começando a definhar com as folhas amareladas, não floresce de nenhum jeito presta atenção até o finalzinho desse vídeo, porque eu separei essa dica e técnica e esse comprimido para você fazer essa aplicação do jeito que eu vou te mostrar agora e deixar o teu Antúrio ficar cada vez mais bonito, sem precisar ficar gastando tanto dinheiro com adubo, tá bom? Bom, isso aqui que eu quero apresentar para você são comprimidos de complexo B é um pólico vitamínico, é um pólico vitamínico que a gente encontra em qualquer farmácia é bem baratinho, não é caro e o complexo B, ele tem complementos do B1, B2, B3, B5, B6 é um pólico vitamínico completo para auxiliar a tua planta, crescer e desenvolver, florear e ficar mais bonito e outra, para você que está iniciando também no ramo da plantação de enraizamento de estaca, de folha, de galho ele ajuda também a enraizar da melhor forma que existe o que a gente vai fazer agora? pega o complexo B, pega um comprimido dele depois de pegada a gente vai macerar ele bonitinho e deixar ele desse jeitinho aqui, virar um pozinho depois que virou um pozinho a gente pega um litro de água, preferência água sem cloro coloca aqui dentro e mexe muito bem pronto, depois de mexido muito bem a água vai mudar de cor, vai ficar bem amarelinha o que a gente faz agora? pega esse fertilizante corre no teu pezinho de antúrio e a gente vai fazer o que? a aplicação da melhor forma que existe Victor, de quanto em quanto tempo eu tenho que fazer essa aplicação aqui no meu pezinho de antúrio para eu conseguir ver um resultado a gente vai fazer essa aplicação de 7 em 7 dias para a gente ter o que? esse resultado aqui olha que coisa linda a flor começando a aparecer olha isso aqui além dessa folhagem, além dessa flor já começam a aparecer outras brotações o complexo B ele é um complemento perfeito para ajudar no auxílio disso aqui da fluorescência, no auxílio da folhagem ficar mais bonita então de 15 em 15 dias você consegue fazer essa adubação e outra além de ele nutrir o solo da tua planta ele vai fazer o enraizamento dela perfeito para você que está iniciando também no ramo da plantação de mudas de suculento através da folhinha você borrifa isso aqui na mudinha quando não tem raiz ainda ela ajuda a criar raiz da melhor forma que existe assim serve também para orquídea ou para outras plantas que você está fazendo o enraizamento para você que chegou até aqui no finalzinho não compartilhou este vídeo ainda compartilha com o máximo de pessoas faz com que as pessoas também tenham um antúrio bonito, saudável e aquelas outras pessoas que também não estão tendo muita disponibilidade de informação para ajudar no cultivo do antúrio sabemos que a gente pode ajudar tá bom? para você que chegou até aqui no finalzinho compartilha com o máximo de pessoas esmaga nesse like para você que chegou até aqui no finalzinho aproveita e me conta de qual cidade e região você assiste nossos vídeos tá bom? até a próxima e um grande abraço